Médica. Olha, eu não sou médico, mas eu li que aqui no Brasil, não sou arquiteto, mas li que vão fazer um concurso para escutar. Escuta, eu li que esse livro é o preferido dele. Verão Estadão. Leve informação com você nas férias. Acesse nosso site e mude o endereço. Quer saber mais? Assine o Estadão. Você surfa, né? Eu li que existe uma exposição com... Eu também li. Eu também li.